1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 2 Já na UBA Meio dia Já estou mais de 12 horas na estrada Oi? Estou mais de 12 horas na estrada 12 horas? Mais Está aí 11 horas 13 horas É 13 horas Música 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 Vai ficar em calma. É melhor pra eu ficar em condicionado isso daqui. Porque o ar condicionado, fica fresco demais. É... aí quando você sai do carro, sob aquele vapore, a gente deixa o voo. É. Eu tô assim meio que... Eu fico afetinho. Ah, o voo fala não sei o que, né? Fresquinho aqui você abre o viva. É ruim quando fica trânsito, que aí você pega o carro pulzão. Que nem aqui. Vai andando pro ventão, olha. Você levanta esse daí só mais um pouquinhozinho, Vinícius, por causa do Pedro. Tá bom? Ou mais? Vem aí, Neve. Tá ventando muito pra ele aí. Que aí o Vinícius levanta mais um pouquinho de lá. Tá, não? Tem mulher solteira aí, tem mulher solteira, não é? Essa jipe é de diesel, de diesel, de diesel. Não deixa os... os restos de wouldais papieria. Onde still? Let's go. Let's go. Aqui que é aquela rodovia das borboletas mesmo. Oi? Aquela rodovia das borboletas mesmo. Das borboletas? É. Tá longe. Já tá tendo aí, ó. É, ó. Mas tá longe aí dela. Ai, ai. Acho que já é longe.